Se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu fumo Fago tudo que consumo, consolo, eu fumo, 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 fumo Mas também não penso a fumo, eu não tinha medo, eu tenho medo, eu tenho medo Como o vampiro do céu, eu fumo, 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 fumo O vampiro do céu, eu fumo, 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 fumo E eu fumo, 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 fumo Olha aí, ó Nem que eu tivesse burrado pra guardar a bandeira É gente que vive chorando de barriga cheia 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 Aqui, gostei desse creme, meu pai, gostei, deixa eu mudar aqui, ó, esse todo mundo vai cantar, duvido, e vamos lá, 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 já estou gostando do ambiente, meu atalho subiu inesplicávelmente, o atalho me traga, por favor, na sala de manhã, o atalho me traga, por favor, na sala de manhã, o atalho me traga, por favor, na sala de manhã, A devolver A devolver Ai, 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 ai Ninguém pode ir a sozinha na boca que eu vou viver Eu vou viver pra tentar te descer Você vai, eu vou conhecer Esperar a saudade bater Pra retornar A devolver Eu vou tentar me controlar Ai, 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 ai Ninguém pode ir a sozinha na boca que eu vou viver Ninguém pode ir a sozinha na boca que eu vou viver Mas ponto se dar uma peste Eu mais posso que eu despedavelmente Ação em cobra Dota de Deus Dota de Deus Dota de casa Se toda briga sempre desce uma sequela Juta de fã Eu vou viver, eu vou jogar Hoje já não vamos, tá vamos Eu vou beber a peste E a saudade bater, pra resolver, pra resolver, pra resolver, pra resolver, pra resolver. E a saudade bater, pra resolver, pra resolver, pra resolver, pra resolver.